No desafio de fotos de verão descoberto do Horizon Race Off, a nova série da atualização 32, nesse desafio você tem que tirar uma foto de qualquer carro off-road. Então o importante é você ter o carro e simplesmente tirar uma foto, mas dessa vez fui pelo filtro do jogo e encontrei os carros off-road ilimitado. Acreditando dar certo, e não é que deu errado, os off-roads ilimitados não funcionam para esse desafio. Então voltei ao menu do game e optei por usar o carro da capa do desafio de fotos, o Ford Ranger Rally. Se você utilizou outro carro e deu certo para o desafio, compartilhe nos comentários. Agora para concluir esse desafio, basta saber a localização no mapa de Uxmal, para levarmos nosso off-road até lá e finalizar o desafio de fotos. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você chegou ao destino. Desafio concluído. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.